Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Sabia que eles iam voltar Calmou Cara, sabia que eles iam voltar Depois de pegar 3 no Aronguid, eu sabia Tá, agora é o que eu tenho que ir embora Calma aí, mano Agora também é meme Dá recall logo Dei cover Dei o melhor cover que eu podia dar, mano Gastei 2 flashes lá Tá ligado Dei counter gank no Lee Sin Duas vezes, então assim Meu trabalho pelo bot tá meio limitado Tem muito que eu faço agora lá O problema é que o Tray na mid morreu, bota fé Então isso é muito legal Eu não vou dar prioridade pra fazer o Tray na Ronguid, valeu Quero fazer isso daqui e tentar gankar o mid Mesmo quando eu atraso na jungle A jungle do Lee Sin já é mais rápido que a minha Eu não vou dar muita atenção pra farmar Porque se eu ficar dando atenção pra farmar e acompanhar o level do cara Sempre vai dar ruim pra mim, tá ligado Calma Ah, ele guardou aqui, velho, eu não tenho jump Tá, mas ele perdeu o trinquete dele Ok O cara não roubou minha jungle Eu não vou gastar jump aqui Porque se eu gastar jump aqui eu posso acabar morrendo, velho Ele sim tá no mid Passa cortando pro top agora Ele provavelmente fez outros campos Ele provavelmente só tinha feito o head Mas alguma coisinha e foi bot naquela hora lá Eu vou dar corrida pro top O mid está não morre, tá ligado Só vou dar corrida pro top agora Qual o marido é um pra farmar a Kwame, né Tudo já é um que tenha dano em área, cara Zé que é bom Peraí gente Peraí que eu vou fazer uma sujeirinha aqui Caralho, o Lissin tankou aqui pra Camille, velho Que cara safado, velho Pula aqui, pô Pode vir, Lissin Vem, vem cá, vem cá, Lissin Vem cá, Lissin Tu não é homem, não Desgraça Fica gancando minhas lane aí, ô seu bobão Tô na mente do Lissin, porra O cara não deu um gank esse show daqui ainda, velho Sem mim, no caso, né O cara não deu um gank Tô na mente desse cara, vagabundo Vai Camille, dá aí no meu Kennen Dá aí no meu Kennen, Camille, vai Quero ver se tu é boa mesmo Dá aí no meu Kennen, vai Quero muito dar aí no meu Kennen, velho Mas ela não vai dar aí no meu Kennen porque ela tá louco Mas é que eu consigo pular nela, eu acho Tá, não foi o Arradar, né Ela deu aí no meu Kennen Eles deram aí no meu Kennen, rapaziada Sucumba apenas Mano Pelo amor de Deus, cara Cara, eu tô na mente do Lissin de um jeito, cara Que cês não tão entendendo, rapaziada Cês não tão entendendo do jeito que eu tô na mente do Lissin aqui, cara Cês não tão sacando, velho Mano Meu Deus do céu, velho Caralho, velho Não jogarás, Lissin Não jogarás Que cara bom de Zack Nossa Senhora, velho Bora, vou cleanar agora e vou pro bot, tá Que agora eu vou precisar da cor no bot de novo Porque eu acho que o Lissin, ele vai gravar um pouco o top Já que o Kennen pegou o level 6 Então, se o cara for esperto Ele já vai reconhecer que o Kennen consegue dar outplay E fazer 2v1 solo Tá ligado? Então o meu momento agora vai ser o quê? Reseta Eu sei que eu tenho a câmera ainda E meu sonho seria conseguir cleanar a câmera Cru e a câmera Mas não dá Tá ligado? Eu pego o tremor do bot Pego o pink Botinha Começo a metida de ângulo de tanque E vamos dar ali Tá ligado? Eu acho que eles não tinham timing Pra começar o dragão Tendo em vista de que eu matei o Lissin top Eles podem estar no dragão? Sempre pode, tá ligado? Sempre pode ter essa ocasião aí sim Sim, mas Eu acho que não Acho que não rolo Por que a Leona não tem mais XP que todo mundo no bot? Ah não Meu bot Pô, agora A K está atrás XP Eu vou direto pro bot aqui, by the way Não vou fazer meu jungle não Não tem muita razão Na real, acho que eu posso fazer meu jungle sim, né? Deixa eu trair mais um bicho pra cá Assim, aqui Tá, aqui não tem o Ard Isso quer dizer que eles Puta, que pariu, velho Que eles provavelmente estão aqui em mim Me cacetando na porrada Eu rei de novo Como é que eles vieram aqui, velho? Não tinha o Ard, cara Tinha o Ard mesmo Não tinha não Que a Lorde Lissin deu o Ard W, pô Eu, hein Pô, é isso Pô, é isso Pelo menos eu peguei uns bichos, né? Que bundinha, hein, cara? Não tem o Smite agora, velho Pode voltar, Kayser Tá, talvez eu tenha mais do que agora, velho Tá, tá suave Que isso? O Kled passou direto por mim Tá suave, não tem problema não Eu tinha que fazer isso aqui Cara, acho que na real Eu não tinha que fazer isso não Se for eu consegui sair mais cedo Eu acho que se o Trash Ele joga mais Ele joga, tipo assim Um pouco antes da Unternet Porque a gente tinha mais chance De servir da play Mas não tem problema não Os caras estão full armor, né? Vou começar assim Vou pegar uma pink Só vou clicar no topside Vou pegar meu level 6 Vou quebrar o dragão Não tem problema Explica a skill da Amoeba Cara, a passiva Inicialmente eu sempre divido É, me divido um pouco Quando eu acerto mais kill Num alvo inimigo Então, ó, por exemplo Vou acertar o Aiele aqui nas galinhas Tá ligado? E pum Tem umareda que gosta de minha minha Da W, mas gosta de minha minha Do que? Gosta de minha minha Tá ligado? É... E a outra é que quando eu chego De 5 em 5 minutos, se eu não me engano Quando eu fico e chego a zero de vida Eu me divido em 4 pedacinhos Que eles ficam no chão E os meus inimigos tem que executar os 4 pedaços Pra conseguir matar de fato Nada, menina, por favor Obrigado, Deus Nice O meu Qzinho Eu jogo meu braço pra frente Numa direção E eu dou slow no cara Aí depois Eu posso dar um auto-ataque A outra pessoa Em qualquer alvo inimigo Qualquer outro alvo inimigo Tá ligado? E aí se eu acertar outro alvo inimigo Eu junto o cara que pegou Que tomou minha mãozada E o cara que tomou o auto-ataque Tá ligado? É, e aí eles É como se eu fosse uma Uchioriana Tá ligado? Eles vão um na direção do outro Né? É... E aí tem uma range Zinha circular Se o cara sair muito daquela range Do meu braço Ele só cai Ele só esticou muito E cancela a skill E se ele sair Dessa range de círculo Ele já não é puxado Ele já não é tão puxado assim Tá ligado? Mas se eu estiver dentro Ele é mais puxado Puta que... Não é possível isso O Q não tá no recal, né? Ai, velho Ele vai entregar o bagulho pro cara Eu dei minha vida, viu, rapaziada? É mais sério mesmo Porra, aqui é um bagulho ruim mesmo Ai, eu ainda não me toquei Que o cara tava dando B Eu devia ter cancelado Quando eu fiquei que ele tava dando B Na truque Ele não devia estar do recal Enquanto tava fazendo o arauto Tá ligado? Porque ele entregou o arauto de graça Porque a Kamele não tinha pressão da lane Então, mil memes isso aí E o Lissinho agora pode me invadir Por causa disso Tá ligado? Então, acho que Tipo assim Na real O Kena jogou bem mal Nessa play que ele fez Mas, tá bom Pai, assim É uma coisa do que Ah, o meu W Eu dou um dano em área Ah, e solto a gosminha E sempre que eu pego uma gosminha no chão Reduz o tempo de recalga Esse é o meu W Meu Will carrega um jumpzão Que dá knock-up E é isso aí Minha ultimate eu começo a pular Eu dou knock-up Quando eu começo a virar Esse balãozinho que pula E fico dando slow E dando depois Quando eu vou quicando Tá ligado? Pra cada inimigo que eu bater For a primeira vez Eu dou knock-up E é isso aí basicamente Caralho, o Lissinho já foi bot Acredito pra eu voltar bot também Caralho, o Steel Clash é muito bugado É muito cagado, solto Pera, mas cadê o Trion ainda, velho? Olha aqui, esse Trion demorou só um pouquinho Pra chegar nessa fight no Lissinho Não acharam não, velho? Nessa fight no bot, aliás Caralho, o que o Trion ainda fez, cara? Meu rapaziada do céu, velho Que que adianta dar counter ganho Com 600 ganhos do Lissin Isso acontece depois Memes, hein, velho Acho que ele custa a vida, sim Sim, custa a vida Ó, 8% de atuar Mas é uma quantidade bem baixa de vida que custa Não tem mais aquilo de virar uma Ana de levar geral junto, não Acabou tem um tempinho já, velho Cara, o Trion demorou Esse cara do Trion, pelo menos É uma pequena tampa do tamanho assim, não Mas esse cara daí Só por Deus, é uma verdade Eu apareci? Mano, eu tinha mais 3 hits ali no bagulho, velho Não é possível isso Cara Tô com vontade de enfiar 3 hits ali no meu olho Apenas Ops Aí, aí, aí Então o Zac é uma boa escolha com o Yasus no Cup? É, mais ou menos Mais ou menos Porque o Zac no início do jogo Ele Ele ganka cedo Mas pra ele se manter dentro do jogo Tipo, de forma mais sólida Ele precisa de De Um pouco de cover, tá ligado? É O Yasus é outro campeão que precisa de cover, tá ligado? Então Isso é uma parada que é meio bad Só que eu quero bagulho Como ambos precisam de cover Um não consegue dar cover pro outro direito Porque o Yasus precisa de babar na lane E o Zac precisa de uma babazinha pra farmar a Jango, entendeu? Tanto que vocês tão vendo Que o Yasus pode só invadir a Jango em qualquer momento E foda-se E ele não tem troca Porque eu sou tanque Como ele tem conquistador e tal Ele consegue me bazookar Entendeu? Então é isso aí Inicialmente eu não consigo trocar com ninguém no jogo Tipo, a pressão de que o solo que o Zac tem em cima de alguém É muito mais baixa que, por exemplo, o Sejuani Sejuani pelo menos tem uma pressão de que o solo, tá ligado? Já o Zac nem isso tem Porque a Sejuani pelo menos dá dano por vida e tal O Zac não O Dana Tipo assim, ele tem um CC Mas ele precisa de mais de um target Pra realmente dar todo o CC Que pode dar CC E não é tão legal assim, tá ligado? É uma parada tão útil O Ken não tem teleport A Camille provavelmente tem E o Trayn dá um list, tá ligado? Então eu acho que a gente não fight isso aqui, mano Ou será que fight? Ou a Feras tem arma boa? Ou a Feras tem arma de dano em área, viu? Eles vão no Thresh, não vai em mim Valeu, Zac Feras E por aqui a Camille Tá, a Camille gastou CP a toa Isso aqui foi bom pra gente Até no final dos contos Só o Thresh morreu O A Feras não gastou spell nenhuma Eu também não gastei spell nenhuma Só gastei minha ult Foi suave, tá? Por isso o Rammus é roubado? Por que Rammus é roubado? Não entende a lógica, não Só porque o Rammus tem uma torneia no W, né? Nossa, acertei o Minion Não, ele, velho É, brother Cara, esse jogo daqui era pra ser muito melhor pra gente, tá ligado? O problema é que, tipo assim O Lee Sin, ele anda passando nas wards E meu time tá tomando o gank do Lee Sin, cara As duas salas do meu time são bem ruins, velho Tipo assim, de macro, tá ligado? Os caras não tem noção nenhuma De que quando eles vão tomar gank O meu bot chega direito, pelo menos Mas o resto, mano É tá pegado, velho Tá bem complicado, de fato, tá ligado? Fala tudo pra você, mano Bom, o que é que eu já tô aí mesmo? Então, fala assim Não, eu tô não, cara Eu, hein, moleque Ele tá morrendo já, velho E aí, doutor Sal, sabe o Sal, velho É, Tang, dando pra caralho Mas esse aqui também, velho Não presta atenção na hora que você falou Mas o que que eu falei? Não sei o que eu tava falando Eu tava respondendo a uma pergunta, gente Isso aí, tô meio desligado, velho 1-4 do meu mid, velho Ele veio de Gnash no meio Porque ele podia ter pego o Ghost, tá ligado? Bom, eu vou guivar o Aralto E tentar colocar um pouco mais de vontade no meu bot Eu vou direto pro bot Eu vou passar pela lane aqui Porque se eu passar por dentro da minha jungle Eu posso tomar, velho Cara, olha só Top Tem dois caras adicionais aí, amigo Deve ser pra você, tá? Top Tem dois caras adicionais Mas eu vou pingar de novo ainda Pra o cara perceber que ele tá Tá ligado? Em Apurso ali Será que aqui tem visão? Só aqui, só ali, não Calma, eu não vou ali Não vou aparecer ainda pros caras Calma, relax Não me viram, calma Não era pra tirar essa rocha daqui não, mano Porque eles iam ter uma falsa impressão de segurança Tá ligado? Era pra tirar essa resposta da lente aqui, tá ligado? Por exemplo Seria melhor Tô aí, Flash Leona Tá, a gente tem que levar esse bot aqui agora, tá ligado? Eu já vou dar recalma, mano Meu Deus do trai ainda, velho Matou mesmo O cara bom Flash tava top mesmo Tá bom Ok Por enquanto não é tanto problema Acho que sim Tem que fazer Bromboveste no próximo item De reset, vai Dragon já, velho Zack, sup, dá certo? Não tanto, velho Eu acho É que tipo, o cooldown dele na jungle Tipo, é meio alto, tá ligado? Então, no início do jogo, pelo menos Então, enquanto você tá fazendo a jungle Você tem tempo de recuperar esses cooldowns Você não perde tempo de lane Você não consegue dar um peel tão bom assim, na minha opinião, tá ligado? Eu acho que não tem tempo de ver Eu acho que tem tempo de ver Eu não posso só passar por ali não, senão eu posso ser bazucado. Olha o arzinho aqui. Esperei ele sem, tipo assim, se ele sem fosse castar o que, ele tinha que castar ali em mim, tá ligado? Se ele casta durante a minha lanterna, ele podia tentar, tipo assim, ele podia chegar na férias e consequentemente daqui flash na férias. Então, fiquei ligado ali, né, pra não rolar bosta. O problema foi que o Kenen é o top, pré-Drake, tá ligado? Ele se acabou de iniciar o dragão. Eu não sei se a gente luta isso aqui, mano. Nem com a férias, tá ligado? Camelha já voltou antes do Kenen. O que ele flechou, se esse aqui já era minha, eu não sei, velho. Esse aqui é o Barão, velho. Ele não era Camelho, velho. Vem o Barão. Nice. Vai ter um lugar fechado assim, contra a Félix e o Zeke. É bem triste, eu fiquei nem o topo, ele não tinha ult, né? Nice. Tchau. 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 Pera, a férias ficou? Por que que a férias ficou, cara? Não. Tá de sacanagem, velho. Ah, rapaziada. Olha ali. Mata aqui, porra! Mata! Mata! Mata esses caras tudo, velho. Bazuca esses filha da puta, velho. Ihhh! Porra! Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, cara. Tenho que fazer tudo nessa merda, velho. Tão vendo o que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo história, velho. Ai. Nossa, o coração até palpitou aqui agora, velho. Que agonia que deu, velho. Os caras vindo pra cima de mim, tudo quase morto e ninguém vindo pra cima dos caras, velho. Credo, mano. Credo, velho. Credo. É, cara. O que eu tava fazendo aqui primeiro? Ah, sabe ninja. Isso aqui agora. Vambora. Ai. É... Uh, dark psicopata querendo que o time inteiro tenha falsa impressão de segurança. Beleza. Inimigo, né, pelo menos. O mano é do inimigo. Ahn... Pode jogar contra a Leona? True. Boa. Agora ela pega o bagulho. É... A única skill que não dá controle de Leona é o W, que é a maior defesa dela. True. Como funciona o chacrã da Feliuz? Cara, é... Quanto mais próximo do inimigo você tá, mais rápido você dá o hit. Que é mais rápido de volta pra você. E basicamente, como você vai citando skills no cara, com sua ult, tá ligado? Com... Com... Com K e tudo mais. Você vai destacando mais chacrãs pra você dar mais hit por segundo no cara. Basicamente é isso aí. Nossa, vai sair vivo com o E dela. Provavelmente. É muito difícil que ela tente virar no Prime. Se não é tudo. Só, se tiver mais de 30 pessoas aqui. Realmente ela vai tentar virar no cara. Vida pra carai. Só fechar o Armog e GG. Não, só o Armog assim de cara eu não posso fechar não. Eu tenho que fechar na tema primeiro. Pra... Pra parar o True Damage dessa desgracenta daqui, tá ligado? Porque ela me dá muito True Damage. É mano, pode ficar se matando o Dragon, né velho? Não era o Dragon. Pegado, rapaziada. Pegado. Ele vai nascer de TP pelo menos? Vai, vai nascer de TP. Mas ele vai nascer de TP sem R, né? Aí é um grandíssimo meme. 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 Não se mata, por favor. O seu amigo do top já se matou já, meu amigo. Pare, pare imediatamente, velho. Ô caralho. Preparar os vagabundo aqui de... Meu querido da Feliuz. Já vou donar cup em todos aqui. Porque eu sou muito bom. Tá vendo? E eu vou continuar nessa porra daqui. Sem passivo eu continuo. Sem passivo eu continuo, cara. Eu continuo, fica tranquilo. Fica tranquilo que vai. Fica tranquilo que vai. Fica tranquilo que vai. Fica tranquilo que vai. Coisa mais tarde é pelo slow. Vai. Peguei mesmo. Peguei mesmo. Mata essa piranha. Vambora, porra. Eu vou, hein. Eu vou. Foda-se. Dei slow. Pega, velhos. Pelo amor de Deus. Eu vou solar o dragão ali, com licença. Pelo amor de Deus. Às vezes eu gosto de fazer a comenda de Jinx com o Hunan e a bazuca porque é gostosinho. Ah, mas tipo assim. Calma, ó. Tipo assim. Se você estiver se referindo ao Eldrift, eu acho mais suave. Porque o tempo de respawn nas coisas é mais tranquilo. Mas tem que tomar cuidado com esses bagulhos. Porque se for muito cedo na partida, você pode acabar complicando o seu jungler, tá ligado? Porque isso vai deixar o cara sem recurso. Porque o jungler, ele basicamente, pega recurso. Com... Porra, velho. Aqui é tudo. Acabou de pegar 5 kills, meu amigão. Ei. Porra, pelo amor de Deus. Porque o jungler, ele basicamente, farma. E pega recurso somente, apenas, da jungle. Então, quando você farma a jungle do cara, você deixe ele um pouco sem recurso. Então, cuidado, tá ligado? Eu sinto almoço. Menor de youth, eu acho que não tem tanto problema assim, não. Porque o final das coisas é bem mais rápido. Bem mais. Bem menor. Vamos embora. Resultar para o barão. 40 segundos. Quero logo a minha amizade de leão. Não consigo tirar 6 S antes de ter M5. Vamos ver se pode. Ah, calma de Deus, meu. Agora só falta tirar mais aí, velho. Mas já vamos embora, já. Então, eu vou botar uma tema nessa desgracenta aí, velho. Eu não faço a comida no litigame eu mesmo. Eu só sei que tem que ser de no post-farm, então. Não sei o Juninho Monohrivel. Eu não sou o Juninho Monohrivel. Ainda bem. Ops. Desculpa, rapaziada. O que é isso? Meu que atravessou o cara. Tem dor aqui, né? Não sei se é muito bom o que continua, não. Isso aqui já é barão, não? Não sei se é muito bom. É. Eu smitei no time do hit da Fereus. A Fereus tá critando pra caralho. Se o Fereus não critasse nesse aqui, eu ia ficar atriz, por exemplo. Pessoada. Só liguei o chat pra falar isso. Pra afirmar com o meu time que eu não garanto smite, tá ligado? Ó, rapaziada, uma parada que vocês tem que ter noção aí também Que é bom falar, tá ligado É... tipo Cara, não é só porque o smite agora Ele vale igual pros dois de dano Que, tipo, em qualquer level, tá ligado Que o seu jungler sempre tem a obrigação De smitar certo e o outro não, tá ligado Tipo assim Quando você tá indo pra um barão Que os jogos de jungler estão vivos Você pode sim correr o risco Você sempre corre o risco de ser 50-50 Isso quer dizer que Há o risco e o risco do seu jungler perder os mites Por quê? Porque, cara, o dano Tipo assim, existe uma coisa chamada dano de burst Tá ligado O dano de burst do seu jungler pode ser muito mais baixo Do que o dano de burst do jungler inimigo, entendeu Como assim, como é que isso funciona Basicamente, o Lee Sin, pra burstar o alvo Ou seja, pra matar o barão Ele pode dar QQ e smite Tá ligado E ele pode fazer isso bem rápido Ou o QQ é um alternário smite Ele pode fazer isso pra burstar o barão, tá ligado Eu, o meu burst Vai ser, tipo Sei lá QW Que dá dano AP Bem baixo Porque eu não tenho AP Nem dando por vida No bagulho Entendeu? Então, é um dano relativamente bem baixo Tá ligado? E que acaba sendo pior do que o burst do Lee Sin Ou do Kha'Zix Que é o, mano, pior de todas, eu acho Ou de Elise Que tem o Qzinho dela E consegue finalizar o barão de um jeito interessante Ou objetivo em si, tá ligado? Então toma cuidado com isso, tá ligado? Eu pinguei pra parar o Lee Sin Porque o Lee Sin tem um burst melhor do que o meu E eu dizer que eu não consigo garantir tanto smite assim Como, sei lá Mas a Rejuana também não consegue Nem um Rammus Então a chance desses campeões É... Desses campeões perderem Objetivos é bem alta Porque eles não tem um burst tão interessante, tá ligado? Porra, existe Nunu Que tem um burst tão absurdo, tá ligado? Daquele jeitão Boa, Kenny É isso O Kenny jogou bem agora Foi o meu engage dele, velho Ha, nice O Kenny baitou O Clash baitou a Leona, velho Nice demais, velho É isso Vocês viram como é que foi a diferença Ter colocado o Anathema na Chameleon Ter colocado o Anathema na Chameleon